Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado triste agora é feliz Consegue ser chata e gata ao mesmo tempo Teu olhar é teu talento, é magia todo tempo Pensa em ti todo momento, agora eu sei sorrir Faço por você que nunca fiz por mim Que Deus abençoe e nunca chegue ao fim Essa tua luz sempre vai existir Eu te chamo de bebê, amo esse teu jeito louco de ser